Perdi-me num abimento de saudade Senti a montanha dos sítios que não mudam só a ti E ao abismo do vertiginoso futuro Desci Procurei para o sol, procurei para o mar Mas sem ti, no céu da paisagem, daqui afinal não saí Mas sem ti, no céu da paisagem, perdi a noção da viagem Na pedra, jamais que a veranda da memória Escrevi O tanto Que o musgo Vai levando A crescer Com o brilho Que a esperança nos faz morar Escrevi Que a saudade A prima Afastada do lugar Mas sem ti, no céu da paisagem, perdi a noção da viagem Mas sem ti, no céu da paisagem, daqui afinal não saí Mas sem ti, no céu da paisagem, perdi a noção da viagem Mas sem ti, no céu da paisagem Amém. Amém.